Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a portabilidade para a Nuconta. Agora você pode transferir o seu salário também para a Nuconta. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, já fiz aqui um vídeo mostrando a Nuconta, as funcionalidades da conta Nuconta e agora você pode fazer a portabilidade de salário para a Nuconta. Mas vale a pena, Leandro? Vamos ver junto aqui no canal? Bem, a Nuconta, para quem não tem o cartão Nubank, ela é uma conta digital, digital, como se fosse uma conta pré-paga, sem cartão de débito, sem cartão de crédito. Apenas você pode fazer recarga através de boletos e transferência através da titularidade para a conta Nuconta. São as formas de você conseguir fazer depósito nessa conta. E você pode fazer transferência da conta Nuconta para outros bancos. E você não pode sacar dinheiro, por enquanto, com a Nuconta. De jeito nenhum. Nem mesmo quem é cliente do Nubank. Por quê? Você não tem como usar débito na Nuconta. E quem tem o cartão Nubank é apenas crédito. Então, se a pessoa quiser fazer um saque nos cais de 24 horas, quem tem o cartão Nubank, somente irá fazer saque na função crédito, não da conta. Tá bom? Por quê? Porque o Nubank não é um banco. A Nuconta é uma conta de pagamentos. Tá? E aí, nesse caso, você teria que... O seu salário cairia na Nuconta. E você, para sacar esse dinheiro, teria que transferir para uma outra conta. Aí você teria que transferir esse dinheiro para uma outra conta corrente que você tem para poder fazer o saque no seu banco. E se é uma conta de um outro banco digital, então você tem que transferir para esse banco digital para fazer o saque nos caixas que estão disponíveis daquela conta. Vamos falar do Banco Inter. Se você tem conta de salário na Nuconta e quer transferir para o Banco Inter para você fazer saque, aí você teve que fazer saque nos caixas 24 horas ou aqueles que eu mostrei no vídeo interligado às agências. Eu fiz um vídeo mostrando, sacando com o Banco Inter no Santander, através do caixa 24 horas interligado. Então a Nuconta, ela serviria para uma ponte. O seu pagamento cai no Banco X, é feito um TED. O seu pagamento passa pelo Banco X, cai na Nuconta. Se você precisar de sacar dinheiro, tira a Nuconta, transferindo para um banco que você tem conta também, que aceita fazer saque com o cartão de débito, aí nos caixas 24 horas ou caixa do próprio banco exclusivo. Resumindo, eu não vejo a Nuconta uma boa conta para fazer depósito salário nela, pois você fica limitado a isso que eu acabei de falar. Se tivesse um cartão de débito, ok, por enquanto não tem. Então você fica preso aí ao seu salário a Nuconta e precisando de ter um outro banco para fazer a transferência, para fazer saques. Mesmo que vocês falam que o Banco Inter não cobra nada, você precisaria ter o Banco Inter para fazer esse aponte. Mas se eu vou fazer um aponte para o Banco Inter, então eu levo meu salário para o Banco Inter, não a Nubank, que no caso é a Nuconta, tá bom? Então quando eles lançarem o cartão, aí mudamos o papo, vamos conversar diferente. Mas por enquanto, dessa forma que está aí, não vale a pena levar o salário para a Nuconta de jeito algum. Tá bom? Um vídeo rapidinho, só quis trazer a informação para vocês aqui, aqui no canal. E lembrando que nós teremos agora no canal, não todos os dias, mas teremos vídeos rapidinhos de dois minutos, chamando Rapidinhas da Alta Renda, onde nós iremos fazer novidades de até dois minutos no canal, para vocês ficarem sabendo de imediato. Pode ser que eu subi um vídeo e daqui uns minutos ou daqui umas horas, eu solto outro, que chama-se Rapidinha, com novidades para vocês no dia a dia aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!